O meu motivo é porque eu vi que as pessoas estão com sentimento de mudança, de renovação, então pensei, por que não eu ir lá para representar eles na câmera? Uma pessoa jovem, eu quero representar essas pessoas que estão esquecidas, esses bairros humildes que tem muitos vereadores que não estão dando esse apoio a eles.